Ele deve estar achando que é o novo Pavarotti. E aí, galera da TVzinho, eu, Samuel, estou aqui para assistir o meu teste para passar na novela A Infância de Romeu e Julieta. E aí, vocês estão curiosos para saber como que foi? Porque eu estou no Mamãe Passei! Bora lá! Eu estou com o Lucas. Caraca, que foto da hora! Como será que ele conseguiu tirar? Que quieto! Não está vendo que eu estou tentando ler? Pô, o pessoal foi no boliche e nem me chamou. Você nem gosta de boliche. Gente, meu cabelo mudou muito! Tipo, muito? Está maior! A nossa aparência mudou. Que barulho ruim é esse? Eu acho aí. Só o papai cantando. De novo? É. Ele deve estar achando que é o novo Pavarotti. Está mais pra pavorante. Caraca! Eu acho que eu melhorei bastante, mas bastante mesmo. O que vocês acham? Comenta aí! Sim, aquela turma que toca o terror no bairro e está sempre de bike. É, por acaso você conhece algum deles? Deus meu! Ô galera, eu acho que eu tive um glow up, eu fiquei mais bonito aí. O que vocês acham? É, mas você não sabe de onde eles surgiram? Nada? Não. Mas por que você quer saber? Por que será que ele quer saber, Nando? É, deixa quieto. Por que será? O Nando sempre foi fofinho, né? Galera, eu fiquei até feliz de ver essa evolução minha como ator e como pessoa. Muito obrigada. Galera, foi demais. Eu estava no carro, de boa, né? Aí a Adriana, que é a moça da agência, ligou pra minha mãe. Ligou não, mandou mensagem, eu estou chorando muito. A minha mãe já ficou meio triste, né? Porque ela achou que eu não tinha passado. Aí a Adriana ligou e falou, o Samuel passou. Aí a minha mãe olhou pra trás e me avisou, aí eu comecei a chorar de emoção, lógico, né? Fiquei muito feliz, maravilhado o dia inteiro. Galera, vou ser bem sincero, não. Eu achava que ele ia ser ali, ia ser do Pedalzeira, ia ser mal até o final da novela. Mas pelo visto que vocês estão assistindo, eu espero, né? Não, ele está até no grupo dos bonzinhos, inclusive. Nunca iria imaginar isso. Se eu curto fazer esportes, eu curto, eu amo fazer esportes. Eu jogo bola desde quando eu era menorzinho. E agora, por causa da novela também, eu comecei a andar bastante com a minha bike. Estou aprendendo até a empinar, galera. Já estou me sentindo um grauzeiro aí. Vapo. E aí, TVzinho, muito obrigado por deixar eu ver meu teste. E aí, vocês gostaram? Comentem, compartilhem e toca no cilinho. TVzinho! TVzinho!